Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 1 milhão e 800 mil declarações do Imposto de Renda já foram recebidas pela Receita Federal até as 5 horas desta tarde. O contribuinte tem que ficar atento. O prazo vai até 28 de abril. Em Brasília, uma universidade está esclarecendo as dúvidas da população. E é sobre isso que a gente conversa agora com o repórter Warby Calil, que está lá e tem os detalhes para a gente. Olá, Calil. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto. Mais uma vez estamos aqui no Centro Universitário em Brasília, onde tem uma parceria com o Ministério da Fazenda e a Receita Federal para esclarecer as dúvidas e ajudar os contribuintes a preencher as suas declarações de Imposto de Renda. E para falar comigo agora um pouquinho sobre as principais dúvidas que esses contribuintes têm ao preencher, eu estou aqui com o professor Deipson, que é um dos organizadores aqui do projeto. Professor, qual é a principal dúvida que o senhor consegue perceber que o contribuinte traz ao fazer a declaração de imposto? Vou citar dois exemplos. O primeiro é com relação à parte de dedutibilidade na declaração, aquilo que reduz a base de cálculo do Imposto de Renda, que é a previdência complementar. Existe aí uma confusão entre PGBL e VGBL. O que é dedutível na declaração é o PGBL. O VGBL deve ser lançado lá em bens e direitos, enquanto que o PGBL, que é limitado a 12% dos rendimentos tributáveis, devem ser lançados lá como pagamentos. Olha só, Roberto, nós trouxemos aqui algumas perguntas mandadas pelos nossos telespectadores e que o professor vai responder agora. Esta primeira pergunta veio do senhor Erivelton Honorato. Ele pergunta o seguinte, eu tenho uma dúvida, comprei um imóvel no ano passado no valor de R$ 80 mil. Eu preciso declará-lo? Se este for o seu único imóvel, o valor que obriga a declaração, a entrega da declaração é R$ 300 mil. Então, neste caso, se este for o único imóvel, não. Ok. Outra pergunta feita por Eliane Vieira. Ela diz o seguinte, meu marido é meu dependente e ele trabalhou algumas vezes como motorista de aplicativo. O valor foi inferior a R$ 10 mil no ano. O aplicativo diz que não vai declarar os valores pagos. Preciso declarar esta renda dele mesmo assim? Pois é. Existem várias situações que obrigam uma pessoa física a declarar as informações para a Receita Federal. Uma delas é o rendimento tributável recebido. Nesse caso, só está obrigado a declarar se o rendimento tributável for maior que R$ 28 mil e alguns reais. E outra pergunta também aqui da senhora Lara. Ela diz o seguinte, uma dúvida sobre o imposto de renda. Tive um gasto alto com saúde e estou com nota fiscal. Se eu pedir ressarcimento para o plano de saúde, ainda assim posso declarar o valor do imposto, sendo que o plano de saúde só ressarce uma porcentagem pequena deste valor? Lá na parte da declaração para se lançar as despesas médicas, tem um campo para se lançar o valor que o plano vai reembolsar. Nesse caso, o valor reembolsado não entra para deduzir a base de cálculo do imposto de renda. Se você se interessou e tem dúvidas na hora de preencher o seu imposto de renda, traga até aqui na 704-904-SU, todas as terças e quintas-feiras, das 17h30 até as 19h30. O atendimento é feito gratuitamente. Você pode ver a lista dos documentos em www.udf.edu.br ou também tirar suas dúvidas no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. É isso aí, Roberto. Muito bom, Calil. Obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos trazidos. E para quem está de olho no dinheiro da restituição, a dica é declarar o mais cedo possível. E que tal adiantar esse valor da restituição com um banco? Será que é uma boa? O repórter José Luiz Filho conta para a gente. Até o dia 28 de abril, 28 milhões e 300 mil contribuintes devem prestar contas à Receita Federal. É o imposto de renda. Gente como o contador Edivaldo dos Santos, que já fez a declaração de olho na restituição. Para receber mais rápido o valor que foi retido na época que eu recebi. Está de olho na restituição, então? Com certeza. O dinheiro da restituição do imposto de renda é bem-vindo, para ajudar nas contas de casa ou reforçar as economias. Como todos os anos, Marilda já sabe para onde vai esse recurso extra. Ah, eu aplico. Eu deixo no banco, eu tenho aplicação. Mas o dinheiro não é liberado assim automaticamente. Mesmo para quem apresenta a declaração nos primeiros dias, a Receita Federal leva alguns meses para processar e fazer a restituição. E de olho na necessidade de alguns contribuintes, bancos públicos e privados se oferecem para antecipar a restituição. E para isso, é claro, cobram juros. Aí fica a pergunta. Para ter o dinheiro na mão mais rapidamente, vale a pena fazer essa opção? Muita gente nem pensa nisso. Até o momento eu nunca fiz. Vou esperar a Receita depositar. Espero a Receita depositar. Porque o juros é muito alto, né? Para este professor de contabilidade antecipar a restituição para aplicar ou gastar o dinheiro com viagens e compras, não vale a pena. Segundo ele, essa é a melhor opção em apenas um caso. Admita que esse contribuinte tenha uma dívida com cartão de crédito ou com uma outra instituição financeira. É bem interessante que ele receba, faça a antecipação deste imposto de renda e com este recurso faça a liquidação do financiamento que ele tem com o cartão de crédito ou com uma instituição financeira. Normalmente, os juros que são cobrados pelo cartão de crédito e pela financeira são muito superiores aos juros que são recebidos. É o que Maria Rúbia faz há três anos. Eu verifico a taxa, né? O que eu vou pagar quando eu for restituída pelo imposto de renda e o que eu pago efetivamente de juros da conta que eu quero quitar. Então, o que for maior fica. Servidores públicos de prefeituras, estados e também do governo federal também serão obrigados a fazer a contribuição sindical agora em março. O repórter Ney Pereira tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Ney. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, Roberto, a nova regra vale tanto para os servidores concursados quanto para os comissionados do Serviço Público Federal dos estados e municípios. Além dos servidores, todos os empregados sindicalizados ou não são obrigados a contribuir com o equivalente a um dia de trabalho. O desconto é feito pelas empresas diretamente na folha de pagamento entregue em abril. A maior parte dos recursos recolhidos dos trabalhadores vai para os sindicatos que usam esse dinheiro para financiar suas atividades. Uma pequena parte vai para o Ministério do Trabalho que pode usar o dinheiro nas atividades de relacionamento com os sindicatos ou então é depositado no Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, de onde sai o pagamento do abono salarial e do seguro-desemprego. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado por essas informações. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E se inscreve no canal. Obrigado.